Vamos para a lista de materiais. Você vai precisar de tesoura, o molde do seu pé, um marcador, régua, alfinetes ou clipes e moletom ou pano que você escolher. Bom, você vai pegar o molde do seu pé, tá bom? Desculpa pelo barulho. Você vai pegar o molde do seu pé, vai colocar por cima de outro papel, esse aqui eu estou usando papel pardo, você vai colocar por cima de outro papel e vai colocar e vai fazer 3 centímetros para cada lado. Então, eu fiz 3 centímetros para cá, 3 centímetros para cá, 3 centímetros para baixo e eu redondei ele todinho. No furo, eu abri ele aqui embaixo e medi no meu pé e aí deu esse formato aqui. Você meça no seu pé também, tá bom? E é isso. Esse daqui vai ser o fundo do nosso pé, a sola, né? E esse daqui vai ser a parte de cima. Feito isso, você dobra o moletom, ó, você dobra o moletom, tá bom? E faz o molde. Você coloca o molde assim, ó, risca, ele dobrado, corta. Com o outro, a mesma coisa. Coloca o moletom dobrado, risca e corta. E ele vai ficar assim. As duas partes, inclusive o buraco, tá vendo? Vai ficar assim. E aí, você corta o buraco. Pronto. Cortado o buraco, você vai fazer frente com frente. Assim, ó. Tá vendo? Frente com frente. Aqui dos lados, você vai ver o meio do buraco, ó. Tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Pera aí. Aqui. Você vai pegar aqui. E vai colocar no meio. O meio do buraco assim, tá vendo? E você vai fazer uns piques, um pique aqui, ó. Tipo, um cortezinho pra cá e um cortezinho pra cá. Tá vendo? Então, vamos lá. Pegar a tesoura. E vamos fazer um pique aqui. E um outro pique aqui. E já vamos passar na máquina de costura. E vamos costurar esse pique aqui, tá bom? Então, vamos pra máquina de costura. A configuração é ponto reto, tá? Ponto A aqui. Tá em tensão meio. Eu vou deixar na tensão quatro. Aqui o ponto tá dois e meio. E três. Tá bom? Então, vamos lá. Mas aí, você vai de acordo com o seu pano, tá bom? Tá bom? E fica assim. Tá vendo? E aí, você faz do outro lado também. Feito do outro lado, vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Vai ficar assim. E agora, você vai sobrepor este pano com o outro. Que é esse aqui. Frente com frente. E vai sobrepondo. O que eu acho legal de se fazer é o seguinte. Você vai pegando alfinetes e vai colocando ele em cima. E vai vendo. Tá? Ó. Você pega, coloca o alfinete aqui. E vai sobrepondo um ao outro, ó. Ele vai ficar franzido. Algumas... Alguns lugares, assim. Ele vai dar um franzir, tá? Não tem problema. Por quê? Porque quando você for costurar. Quando você for colocar o pé. Essa parte de trás aqui, ela vai ficar alta. Ela vai ficar assim, ó. Ela vai ficar alta. Então, não tem problema, tá bom? Então, vamos lá. É bom você marcar sempre o meio do pano, tá? Como é que marca o meio do pano? Você vem, faz assim, ó. Marca o meio. Pode até ser por aqui também, ó. Tá? Dá um piquizinho aqui em cima. Marca aqui embaixo também, ó. Marca outro piquizinho aqui em cima. Aqui nesse daqui também, ó. Sempre juntando esses lados aqui, ó. Sempre juntar os lados, tá? E aí, você acha o meio. Pronto, achamos o meio. E agora, é só você juntar uma parte com a outra. E costurar. Depois de você costurar, ela fica assim, ó. Aí, é só virar. Se quiser fazer um rebate aqui, ó. Também fica legal, tá bom? Limpa toda a costura. E a primeira parte da nossa papete, da nossa pantufinha, está pronta. E agora, vamos pra próxima. Vamos pegar um tricoline verde, tá? Esse aqui é tricoline. Tem 10 centímetros, tá? Por mais ou menos 1 metro. 10 por 1 metro, tá? E vamos cortar ele ao meio. Então, vai ser mais ou menos 50 centímetros pra cada pé. O que iremos fazer? Vamos fazer a barra. Vamos fazer uma barrinha dos dois lados. De mais ou menos 1 centímetro, ok? Feito aqui, a barra aqui do lado, dos dois lados, tá? A gente vai medir o elástico no nosso tornozelo. E aí, ficou deste tamanho aqui, ó. Desse tamanhinho. Você vai pegar esse tamanho e vai esticar o máximo que der nesse daqui, ok? Então, vamos lá. Aqui, ficou assim, ó. O máximo do máximo. Então, você pega e corta esse pano na onde deu aqui o final do elástico, ok? Corta um dedinho a mais assim, ó. Porque você vai fazer a barra de novo. Então, a gente cortou aqui e vamos fazer a barra aqui, ok? Vamos fazer a barra já com elástico. Que aí, a gente já pode puxar ele de lá pra cá. Então, vamos fazer aqui, ó. Assim, ó. Tá vendo? Assim, ó. Aí, vamos lá. Ponto reto também, tá? É só fazer a barra aqui em cima. Retrocesso no começo e no final da costura sempre, tá? Porque senão a costura sai. E fica assim, ó. Aí, aqui a gente puxa o elástico até o final agora, tá vendo? E vai passar a costura em cima do elástico, ele esticado, tá? Você vai esticar ele bem e vai passar a costura por cima. Vamos lá. Seca o pé tapador em cima do elástico. Puxa ele até o final aqui, ó. Se franzir o pano, não tem problema, viu? Se franzir o pano, não tem problema, viu? Se franzir o pano, não tem problema. ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Assim que ele vai ficar. O que que a gente vai fazer? Vamos pegar ele agora e vamos virar ele ao contrário aqui, assim, ó. Assim. E vamos costurar ele aqui, ó. Fazer uma barrinha assim, tá vendo? Costurar ele aqui, ó. Pronto. E aí, fica assim, ó. Fica todo franzidinho, tá vendo? Se vocês quiserem fazer um franzidinho com elástico é assim, ó. Tá vendo, ó? E agora a gente vai pegar aquela papete que a gente fez. Tá vendo? Nossa papete. Vamos virar ela ao contrário de novo. E vamos pegar esta parte aqui, ó. Vamos pegar a parte mais bonitinha, que é a da parte aqui que não tem costura, tá vendo? E vamos colocar ela pro lado de dentro. Que vai ficar frente com frente. tá vendo? Ó, frente com frente. E aí, a gente vai fazer ela aqui no final, ó. Vamos colocar ela aqui no final, tá vendo? O começo. Vamos dar a volta nela toda e vamos pegar e vamos fechar ela aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Depois de feito, ele fica assim, ó. Todo franzidinho, tá vendo, ó? Assim. Aí, a gente limpa a costura dele todinha. Passa uma costura aqui, ó. Porque ele fica aberto, passa uma costura aqui, ó. Uma costura aqui, tá bom? Vamos lá. Coisa rápida. Limpa toda a costura. Vira aqui, ó. Aí, você vai limpando essa costura que fica assim, ó. E ela fica assim, ó. Aí, você pode colocar um desenho que você quiser aqui na frente, tá bom? Pra fazer... Pra ficar bonitinho, tá? E você faz a mesma coisa com o outro pé. E ela fica assim! Depois de feito, você coloca ela no seu pé. E aí, você pode fazer uns ajustes também, ó. Como ficou. Ela é super confortável, tá? Se você quiser fazer alguma coisa aqui na parte de baixo, assim, ó. É só você usar cola quente e fazer os antiderrapantes. Mas como esse aqui é moletom, ele não derrapa no chão, tá? No piso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Curta esse vídeo. Compartilha nas suas redes sociais. E eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!